E olha lá galera, de novo, 3 metros na boinha, no bichinho, olha lá, olha, vai que vai, aqui no capim, é parado no capim, mas ali, olha, o vento deu uma paradinha, olha lá, levantar um pouquinho aqui, olha, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Olha lá, peguei no pulo, aí ó galera, aí ó, peguei no pulo, boa, 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 aí ó, ó, aí ó, ó, filapinha boa, ó, Olha lá, filapinha boa, já o porquinho aqui tá garantido, ó, e eu, ixi, essa aqui é melhor ainda, hein, deixa eu, deixa eu me virar aqui galera, porque é fogo, Olha, que coisinha linda, cara, eita, olha o tamanho dessa capimzeira, olha, bateu no bichinho, cara, que baita tilapinha da hora, hein, vira aí, ó, eita, deixa eu segurar ela aqui, olha que coisa linda, ó, vai que vai, remoção atrás da outra, vamos, 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 vamos Vamos, vamos